Salve, 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 salve. Aleluia. Aleluia. Seu Pai, seu Senhor. Aleluia. Vamos alegrar o Senhor essa noite. Glória. Esse novo fala muito ao nosso coração. Aleluia. Descansarei. Essa lei desse novo fala muito ao nosso coração. Que Jesus está crescendo lá. Conforme você vai adorar, Deus vai começar a ir para a tua vida nessa noite. Deus vai começar a liberar algo diferente da tua vida. É a presença do Espírito, salve. Aleluia. Adorou o Senhor essa noite. Glorifica o nome do Senhor. Dá o melhor para a ilha essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. De me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se quendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és minha Descansarei, pois sempre és meu Minha alma está por segurar-te Sabe, Senhor Quem diz o fim, meu amor Se o trovão e o mar se quendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és minha Descansarei, pois sempre és meu Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és minha Descansarei, pois sempre és meu Minha alma está por segurar-te Sabe, meu amor Sabe, meu amor Que em Cristo vive estou Se o trovão e o mar se quendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és minha Descansarei, pois sempre és minha Minha alma está por segurar-te Se o trovão e o mar se quendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és minha Se o trovão e o mar se quendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és minha Descansarei, pois sempre és meu Descansarei, pois sempre és meu Descansarei, pois sempre és minha Descansarei, pois sempre és meu A liberdade nesta morte Deus está em esse lugar E a presença Deus está em esse lugar Você tem em verdade Se abre a tua mão Dois então não se sossegou É como você está louco, meu nome é amado do Senhor Deus é destaque, eu sou o meu tamanho, eu sou a espírita Já veja pra mim, meu amor, que Deus é amor Em nome do Senhor Jesus